Muita gente mandou mensagem, imaginava que poderia ser um manifesto do tipo vou deixar a minha candidatura e apoiar o Lula, alguma coisa assim, não sei das quantas. Isso jamais passou pela cabeça do Ciro Gomes, isso não passa pela cabeça. Pelo contrário, hoje parece até que ele nutre mais raiva e afastamento do Lula do que do Bolsonaro pelas declarações e tudo. Ele se sente muito impactado e atacado nessa coisa de campanha pelo voto útil que seria, segundo ele, uma forma de matar a candidatura dele. Na verdade, ele soltou um manifesto agora de manhã e vai ainda falar ao longo do dia mas dizendo que ele é vítima de uma campanha de intimidação, de mentiras, de uma operação de destruição de imagem que tem uma campanha para que ele retire a candidatura dele mas nada deterá a minha disposição de seguir em frente e denunciar demagogos. Então, não tem novidade em corrida eleitoral, o manifesto dele é muito mais para confirmar o seu voto e tentar fortalecer a ideia de que não se use a questão do voto útil. É isso que ele vai tentar botar na cabeça das pessoas, no sentido também de impedir o movimento de esvaziamento de sua candidatura nessa reta final, que é o que o PT tem tentado, já que os eleitores de Ciro, segundo as pesquisas, têm muito mais proximidade com Lula, com a candidatura de esquerda. Então, você tem uma tentativa muito mais forte, muito mais veemente do lado de Lula de tentar atrair esses votos na reta final. Lembre-se que Marina Silva, acho que foi na última eleição, que começou lá em cima, terminou no dia da votação com, sei lá, 1%, se não um pouquinho mais, um pouquinho menos. Foi assim, ela esvaziou, ela derreteu, simplesmente derreteu. Então, tem gente que aposta em tirar votos de Ciro para derreter Ciro e tentar fazer com que Lula, na cabeça de muitos, possa conseguir mais votos e tentar, na articulação do PT, ganhar em primeiro turno. Claro que o outro lado de Bolsonaro nega isso veementemente e diz que essa possibilidade inexiste. Vamos acompanhar as pesquisas dessa semana, tem várias a ser divulgadas ao longo dessa semana também.